Olá meu povo, aqui é o Pós e um Pratio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal, estou com uma super dica para vocês aí, hoje pessoal, nós estamos com um vídeo aí de ouro vamos falar sobre o Kaki, uma fruta asiática assim, do lado da China, Japão é bastante deliciosa essa fruta aqui, vocês podem ver, estão vendo? é uma fruta deliciosa, parece um tomate né gente, mas não é tomate não, ela é doce, bastante suculenta é o gosto dela gente, varia assim, nós podemos ir com ameixa preta ou pêssego, varia assim, a casca dela tem vários tipos essa aqui é a casca crocante, nós podemos comer, utilizar suculento, você fazer doce, tortas, bolo até você fazer assim mesmo, para comer o suco também, muito delicioso e hoje nós vamos estar aí gente, aprendendo a germinar sua semente, para nós termos uma muda saudável na sua casa aí, vamos provar que é possível e é isso que nós vamos estar passando para vocês, mas antes desse vídeo começar vou logo te pedir para tu se inscrever aqui embaixo aqui ó gente no canal, se vocês querem novato, dá uma curtida aí, que nós todos os dias nós estamos trazendo vídeos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo programa e o vídeo de hoje é esse, então chega de mais, mais, mais e vem comigo voltando aqui gente, como vocês podem ver aí, nós estamos aqui com essa fruta maravilhosa é uma fruta de origem chinesa, japonesa, aquele lado de lá é o lugar que ela gosta mesmo aqui no Brasil já há outros especialistas, já conseguiu desenvolver sua espécie para produzir aqui no Brasil, então isso não é mais um grande problema como vocês estão vendo aqui está a banda, a outra banda eu acabei de devorar eu confesso gente, que o Kaki é uma fruta muito deliciosa saborosíssima, doce com casca com tudo, a gente come e é uma fruta muito deliciosa, vale a pena aí você que mora aí em algum lugar aí, que você ainda não não conhece essa fruta vale a pena você experimentar e até você plantar o pronteio gente, nós vamos hoje aprender a fazer o pronteio pela semente mas eu recomendo pela estarquia mas como nós sabemos que essa fruta é uma fruta difícil para nós estarmos encontrando um pé dela nós vamos produzir pela semente pela semente gente, chega até 10 anos para ela frutificar dar seus frutos, florir, você cuidando dela adequadamente e para o pronteio é muito simples você vai tirar a semente do fruto para que você saborear e você vai aprontar gente o que é que vocês vão fazer vocês vão botar aí gente, ou um pouco de torta de mamona com humus de minhoca e terra vegetal ou se não, você mistura um pouco de humus com a areia para não ficar muito grudento a sua receita aí para germinar essa semente quando der de 1 a 1 mês gente, você vai esperar aí sem ter nenhum problema sem pressa para você estar aí germinando essa semente você vai pegar e vai ter esse resultado aqui que eu estou te mostrando você vai pegar a semente como tenho aqui vai enfiar no chão e vai aguardar bota 1 centímetro de terra você vai ter essa muda aqui que a gente está vendo e essa muda aqui gente, ela está aproximadamente aí com 15 dias eu acho que foi o período aí mas você bota e deixa deixa em um lugar assombriado terra sempre úmida precisa só estar batendo direto não isso é impressa na cautela que você vai ter aí um grande resultado e para que se passar gente é cerca de uns 3 meses para 2 meses você vai ter uma muda dessa que você está vendo aqui essa muda vai ser transplantada gente vou ter um pouco mais de terra aqui em cima para reforçar mais ela nós vamos estar aí esperando aí se enraizar mais ficar um torrão bem legal para nós estarmos aí transplantando essa muda de caqui maravilhosa com um vaso essa aqui é minha filha eu vou cuidar dela com muito amor recomendo bastante gente para vocês aí fazerem uma horta na sua casa plantar umas frutuças umas hostalícias isso é muito bom muito legal é bom mesmo de mexer com isso vale muito a pena e você ver uma prata dessa crescer e dar seu fruto para ter coisa melhor então o vídeo de hoje foi isso aí gente espero aí que vocês tenham gostado se vocês tiverem gostado vocês dão um joinha aí compartilha aí com as tuas amizades aí por inovar tá aí se inscreve no canal para estar acompanhando as próximas notificações fiquem com Deus e tchau 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 tchau